Balança, todo mundo ao mesmo tempo Se mexe, se mexe, toda a terra inteira quer balançar Siga melhor o seu barroque Branca de neve na área, saca só Tô no peste, na peste, numa calça com a porta Quem vai dizer que se não não tem se lá no pé Uma volta brilhante, se o suor ele vai Ganhando a paleta, não tem feito o nome Quarta-feira, quero ver o brilhante na balança na garçoeira Se é berê, eu quero ver Quero ver essa moçada segurar a nossa bandeira Quarta-feira, eu quero ver Quero ver o brilhante na balança na capieira Se é berê, eu quero ver Quero ver essa moçada segurar a nossa bandeira Quarta-feira, eu quero Eu quero ver todo mundo sobar nesse carnaval Nesse carnaval E a minha escola vai sair e levar Temo original, temo original Samba legal Nesse carnaval E a minha escola vai sair e levar Temo original, temo original Tô no peste, numa calça com a porta Quem vai dizer que se não não tem se lá no pé Uma volta meia, não tem se lá no pé Enganando a galera no perfeito balé Quero ver o brilhante na balança na garçoeira Se é berê, eu quero ver Quero ver essa moçada segurar a nossa bandeira Quarta-feira, eu quero ver Quero ver o brilhante na balança na capieira Se é berê, eu quero ver Quero ver essa moçada segurar a nossa bandeira Quarta-feira, eu quero Eu quero ver todo mundo samba Nesse carnaval, nesse carnaval E a minha escola vai sair e levar Temo original, temo original Samba legal Nesse carnaval Flávia Santana, por favor, se chega Chega, chega, chega Ai meu Deus do céu Olha isso, Marília Olha isso Vira, vira, vira Por favor Caraca Gostosa Flávia Santana Eu quero ver barulho pra Flávia Vocês ficam quietos, viu?